Vamos contar hoje a história de uma das duplas mais afinadas que o Brasil já ouviu. Tiveram as suas músicas regravadas por diversos artistas, são reconhecidos como uma das melhores duplas que o Brasil já teve. Hoje tudo o que você precisa saber sobre Juliano e Jardel. Os dois irmãos começaram a cantar muito cedo. Juliano Mário Lima de Freitas nasceu em 1950 e Jardel Joaquim Lima de Freitas nasceu em 1952, ambos em Salto do Itararé no Paraná. No ano de 1958, mudaram para Londrina, quando já duetavam e cantaram em quase todas as emissoras de rádio locais, destacando a Rádio Difusora Compaiozinho e Zé da Praia, Rádio Alvorada com Siqueira Martins, Rádio Londrina e várias outras. Partiram então para São Paulo e de lá para todo o Brasil, com dois anos de Rádio Globo no programa Edgar de Souza, posteriormente foram para a Rádio Record, onde participaram do programa Linha Sertaneja Classe A, militando por três anos ao lado de um dos maiores comunicadores do Brasil, Zé Bétio. Quando Zé Bétio se mudou para a Rádio Capital de São Paulo, lá estavam Juliano e Jardel juntamente com ele e José Russo. A partir daí se apresentaram em vários programas de televisão, nas capitais e no interior do Brasil. Conquistaram o Brasil nas décadas de 70, 80 e 90, com grandes sucessos. Donos de uma das vozes mais afinadas do Brasil, Juliano e Jardel gravaram um total de 16 álbuns em toda a carreira, entre tantas músicas, que foram sucessos, podemos destacar algumas como a obra-prima Fim de Noite, autoria de Juliano, Navarro Gomes e Compadre Lima, regravada em 2004 pela dupla Milionário e José Rico. Sorriso Mudo e Aquele que seria o maior sucesso da dupla, estourou em todo o Brasil e regravado por Chitãozinho e Chororó. Agora sim, agora nós vamos cantar uma música que consagrou a dupla sertaneja Juliano e Jardel no cenário artístico sertanejo de todo o Brasil. Quem me vê assim sorvente, não sabe o que estou passando... Deixe o seu comentário abaixo se você sabia que essas músicas eram originalmente gravadas por Juliano e Jardel. No dia 14 de setembro de 2006, faleceu em Londrina, Mário Lima de Freitas, o Juliano, que fazia a segunda voz na dupla, o cantor que há dois meses havia sofrido um derrame cerebral, usava marcapasso e sofria da doença de Chagas, teve uma parada cardíaca. Em 2009, Jardel começa a cantar com seu irmão mais novo, Luiz Carlos de Lima Freitas. Mas no dia 14 de outubro de 2021, o cantor e compositor Jardel faleceu, por complicações da Covid-19 aos 68 anos de idade. Em uma das suas últimas entrevistas que o cantor deu para o programa Siqueira Martins Oficial, no YouTube, Jardel falou sobre os novos projetos que iria realizar depois que a pandemia acabasse. Mas infelizmente, ele não pôde realizar esse projeto. Passando essa pandemia, a gente vai gravar um CD maravilhoso, esse é o projeto para futuro do Juliano Jardel com uma nova formação. Findando assim a história de uma das duplas mais prestigiadas do mundo sertanejo, com certeza Juliano e Jardel já estão na galeria das melhores duplas que Brasil já teve, e jamais serão esquecidos pelo grande público, e de admiradores que a dupla conquistou ao longo de seus 40 anos de existência. E você, conhecia a história de Juliano e Jardel? Comente pra gente! Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre essa dupla. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. E muito obrigado pela confiança, e o carinho ao nosso canal. Nos encontramos aqui na próxima história. Tchau gente!